Quanto tempo eu vivi na ilusão Envolvido com prazeres tão banais Meu viver era tristeza e solidão Cada dia eu me afundava mais e mais Mas um dia alguém falou pra mim Que Jesus ia mudar a minha história Que bom que eu acreditei A Jesus eu entreguei Como eu sou feliz agora Eu que já não dormia Hoje sou sonhador Já não valia nada Mas Jesus deu valor Minha história mudou Minha vida de mentiras Em verdade transformou Eu que era só ódio Agora sou amor Hoje eu posso dizer Que sou adorador Hoje canto com alegria Esperando o grande dia Pra voltar do meu Senhor Mas um dia com alguém Falou pra mim Que Jesus ia mudar a minha história Que bom que eu acreditei A Jesus eu entreguei Como eu sou feliz agora Eu que já não dormia Eu que já não dormia Hoje sou sonhador Já não valia nada Já não valia nada Mas Jesus deu valor Eu que já não dormia nada Eu que era só ódio Eu que era só Música